hoje a gente veio visitar esse lugar incrível o nome dele é terra mágica floribau e a gente veio conhecer olha tem várias coisas tem uma terra de gigante de dinossauro uma fábrica de chocolate nós vamos conhecer né filha vamos lá Ué! 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 E as fotos da... Achou! Ehehehe! Ehehehe! Tem um chocolate para a maninha. Tem um pouquinho a... 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 O outro boneco, filha! Tchau, tchau, tchau pra ele! Tchau, tchau! Uau! 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 O que é esse chocolate? O chocolate é lindo! Ah, não pode, velhinha, pegar esse chocolate, velha! Por quê? Porque eu estou fazendo ainda! Uau! Olha essa cascata de chocolate, filha! Essa cachoeira! Uau! 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 Meu chocolate! Uau! Hehehehehe! Uau! Hahahaha! Nós estamos balançando! Que legal! Uau! Uau! Meu Deus! Uau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.